Vai! Mario start! Começou! Acho que vai dar. Tem 50% de bateria. Vem pra cá, ratinho. Topeira, sei lá o que tu é. Opa! Mais aqui. Com licença. É. Vamos lá, vou seguir você. Hum, acho que ela é por cima. Eita, rapaz! Dá licença. Dá licença. Dá licença aqui. Hum, você precisa estar ali em cima. Ui! Não sei nem por onde é, ó. Passa, passa, passa. Não, é por aqui. Vou por baixo, então. Vai aqui, talvez. Shhh! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Você não me viu, não. Ei, calma, calma, amiguinho. Calma, calma. Aí! Sai daí. Sai daí. Vem. Censa. E ele passa também por esses azuis? Ah, que ótimo. Não. Não, é por aqui. Esse caminhão é um alberto. É por baixo. Eu acho. Ah, por aqui. Aqui. Calma!